Sou aquele cavaleiro que forçou em seu peito Em frente em sua janela eu sobrava o dinheiro Depois fui pra uma canota e fizeram o pisoteiro Me levaram na cidade e trocaram por dinheiro No mural daquele impédio é onde eu morava Desde o meu lugar cantaram mais que os meus raios não tentava Naquele impenso em vez que muitas vezes não imaginava No mural daquele impenso em vez que muitas vezes não tentava No mural daquele impenso em vez que muitas vezes não tentava No mural daquele impenso em vez que muitas vezes não tentava No mural daquele impenso em vez que muitas vezes não tentava No mural daquele impenso em vez que muitas vezes não tentava No mural daquele impenso em vez que muitas vezes não tentava Onde estou aqui e vou pra ter as altas adoradas No mural daquele impenso em vez que muitas vezes não tentava Amorada Sobre voando a floresta Já me canto, minha palavra Bem feliz, com o meu papo E a minha velha morada E a minha velha morada